Oi, babies! Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar coisas que você não deveria falar para uma noiva. Agora que eu não sou mais noiva mesmo, não vai mais incomodar ninguém, a carapuça não vai servir pra ninguém, mas na verdade eu queria que servisse. Eu vou dizer algumas coisas que você não deveria nem pensar em falar para uma noiva. Amiga, você tá gastando tanto dinheiro com uma festa, por que você não pega e vai viajar? Sabe, eu acho um absurdo gastar isso com uma festa de casamento. Oi, o casamento é meu, o sonho é meu, é o principal, o sonho é meu, o dinheiro é meu. E quem se planejou pra fazer o que vai fazer e o que não vai fazer, quem pode gastar e quem não pode gastar, também sou eu. Claro, eu, no caso noiva, é noivo. Gente, não se intromete, sabe? Se você ainda tá querendo ser convidada, sabe? Deixa eu fazer a festa, a pessoa tem um sonho, tem que se realizar com aquilo, então, por favor, né? Não vamos julgar se aquilo é certo, se não é. Se você não acha que é legal, se você não tem o sonho de fazer uma festa de casamento, ok, gasta o seu dinheiro com outra coisa, vai viajar, vai cuidar da sua vida, vai fazer o apartamento do jeito que você quiser, mas cada um seu, né? Não vamos se intrometer, porque quando a gente é noiva, a gente já é super inseguro e não merece ouvir esse tipo de coisa. Outra coisa! Ai, olha, acho que você tá magra demais. Nossa, você tá magrecendo, vai ficar horrível, vai ficar raquítica no vestido. Ai, mas olha, você tá na dieta, né? Porque noiva tem que fazer dieta. Noiva tem que ser super magra, porque senão fica parecendo um botizinho amarrado naquele vestido, nas fotos e no vídeo. E o vídeo engorda 5 quilos, então você tem que estar muito mais magra que você deveria estar. Amiga, eu não sei se você já foi noiva, mas se você não foi, você vai ver o estresse que é ser noiva. Então você tem duas opções, ou você não come nada, porque tem gente que quando fica nervosa não come nada, ou você come tipo 5 potes de sorvete por dia. E não, não estou brincando. Não, é real, gente. A gente é muito nervosa, é um estresse muito grande, é uma tensão muito grande, uma nova etapa da sua vida que você tem, é uma confusão de sentimento. Você tem medo, você tem ansiedade, você tem, tipo, preocupação se vai dar tudo certo, se as pessoas vão gostar, se você vai gostar do que você contratou. É uma responsabilidade gigante, é um investimento gigante. Então, tipo, além disso, se preocupar com a dieta é muita coisa, sabe? Eu acho que você não tem que se preocupar com o que os outros estão falando, você tem que se sentir bem, você tem que colocar a roupa que você vai colocar, seja vestido, ou o que você tiver pensado para o seu grande dia, e se sentir bem, sabe? Se importar com a sua saúde, que você vai estar radiante, feliz, porque também não adianta fazer milhões de dietas e estar lá assim, sabe? Com uma cara de, tipo, eu tô morrendo porque eu não como há 10 dias. Então, meu, pra que falar isso, galera? Né? Eu acho que, assim, sendo noiva ou não, você não fala sobre o peso da pessoa como ninguém. Tipo, a pessoa sabe. Se a pessoa tá feliz daquele jeito, gordinha, ótimo. Show, é isso que importa. Se ela tá saudável, se ela tá bem. Se ela tá daquele jeito, magrinha, ótimo. É aquilo que importa, né? Eu acho que, meu, o peso é uma coisa que nunca agrada a todo mundo. Se você tá gorda porque você tá gorda, se você tá magra porque você tá magra, assim... Então, meu, não toca no peso. Gente, cada relacionamento é um relacionamento. Eu comecei a namorar com um moço, eu tinha 15 anos. Então, tipo, faz 10 anos que a gente tá junto, não tinha mais o que fazer se não casar. Eu já tinha dado todos os tipos de presente, a gente já tinha feito todos os tipos de viagem. Não tinha mais o que fazer. Sabe quando você é agora ou vai ou racha, precisa mudar alguma coisa no meu relacionamento? E era uma nova fase da nossa vida. A gente tinha comprado apartamento, tava tudo caminhando pra isso. E a gente quis. E pronto. Eu acho que cada um sabe qual é a sua fase. Tem uma hora da sua vida que... Sabe aquele de mesmo jeito que as pessoas falam? Ah, tem uma hora que você vai querer ser mãe, ou você não vai querer ser mãe, ou o seu relógio biológico bate. Tem uma hora no seu relacionamento que você sabe quando você tá preparada pra dar um passo ou não. E isso não tem nada a ver com a sua idade, sabe? Lógico, eu acho que você tem que pensar que não é só amor, nem do maravilhoso, ok? É 80%, mas precisa ter uma boa base financeira, precisa ter um planejamento familiar, precisa de tudo isso. Mas se você tem tudo isso, você tem a possibilidade de fazer tudo isso, porque... Gente, se você tá sendo convidada pra um casamento, é um grande dia do noivo e da noiva, não fazem aquela coisa tipo... Nossa, mas é muito longe. Nossa, mas por que você não casou na igreja aqui do bairro? Nossa, mas por que eu faço lá, lá pro GP? Sabe, eu não falava palavrão aqui. Porra, meu! Opa, falei palavrão. Gente, é o seu sonho, você procurou em todos os lugares do mundo um lugar que fosse a cara de vocês, que você gostasse, que tivesse, traduzisse o que você quer passar naquele dia. Então, nossa, o que que tem? Se você tá sendo convidado, gente, um casamento não é uma coisa barata, não é uma coisa que você convida assim a rodo, ou vai distribuindo pra um conhecido qualquer. Então, se você tá sendo convidado, você é uma pessoa super importante pra aquela pessoa, aquela pessoa escolheu a dedo ter você ali, sabe? Então, o que que custa, meu, fazer um sacrifício e ir até o lugar onde aquela pessoa escolheu pra ter um grande dia da vida dela? Ela não quis casar aqui no bairro porque não era o que ela queria. Simples assim. É o que ela queria, era ali, lá, né, no meu caso, na Chácara Santo Antônio. Paciência, sabe? Não tem... São comentários maldosos que, no nosso momento de noiva, quando você tá super insegura, super estressada, super tensa, faz mal, sabe? A pessoa fica triste por uma besteira que, às vezes, você fala até sem pensar, mas que dói, sabe? Quando a gente é noiva, a gente fica sensível. Quando eu era noiva, eu chorava por cada pessoa besta, que, no final, eu achava que a pessoa nem valia o que eu tava pagando por ela, sabe? Outra coisa é que tem gente que, além dessa coisa de ser longe, que quer que a noiva resolva tudo. Então, tipo... Gente, a noiva é assim. Quando você é noiva, você tem um checklist de umas 50 folhas de tudo que você precisa resolver. Se ela tiver que resolver a vida dela e a sua vida, ela vai enlouquecer. Então, quanto menos trabalho você der para os noivos, melhor, sabe? Noivos gostam de pessoas que solucionam os problemas, entendeu? Que têm atitude, que são operativas, que querem ajudar. Não, gente que arrume mais problema, tá? Então, por favor, assim, eu sei que você quer opinião, nananã, mas, gente, quanto mais você conseguir fazer as suas coisas sozinho, melhor. Entendeu? Uma noiva vai gostar muito mais de você, eu tenho certeza disso. E a última coisa pra acabar é aquela coisa assim... Gente, não fiquem bravos se os seus noivos, amigos noivos ou parentes noivos não convidarem as pessoas pro casamento. O casamento é algo muito caro, que você não vai convidar todo mundo, assim. Então, tipo, não fiquem naquela coisa... Ai, posso levar fulano? Ai, posso levar ciclano? Ai, posso levar minha prima, minha amiga? Gente, poxa, né? Já tá difícil. Se nem você acha que ela devia gastar tudo isso de dinheiro, você ainda tá enfiando mais gente. E olha, eu juro que eu vou fazer um vídeo sobre a lista dos convidados, porque a lista dos convidados é a parte mais difícil de um casamento. Você tenta agradar todo mundo e não dá, entendeu? Não dá. É a parte mais difícil. Então, não ajudem, sabe? Aí eles se preocuparem, tipo, ai, mas se eu não convidar fulano, tal pessoa vai ficar brava. Gente, eles vão convidar quem for importante pra eles, quem tiver participado na história deles. E eu acho que é isso que é importante, sabe? Eles estarem ali naquele momento com pessoas que realmente demonstram um carinho, sabe? No meu casamento teve pessoas que a gente falou, ah, vamos convidar, mas... Sabe aquela pessoa que você convida falando, ah, talvez essa pessoa não venha? E daí essa pessoa faz por merecer aquele convite, sabe? Isso é tão legal, você se sente tão amado que eu me sinto até... Eu fico até emocionada. E essas pessoas vão saber de quem eu tô falando, sabe? A pessoa faz por merecer, a pessoa se dedica e ajuda e facilita a sua vida. Isso é muito legal na hora do casamento, porque é isso que os noivos querem. É isso que os noivos precisam, se sentir queridos e sentir que você tá sendo convidado porque valia a pena. Porque você realmente tem um carinho enorme por eles. Ai, gente! Então é isso, não falha esse tipo de coisa para as noivas, porque... Noiva sofre, noiva é um bicho cruel. Noiva é... Juro, é um período tenso da vida, assim, de sentimentos confusos e muitas responsabilidades. É um passo muito grande e acho que é o momento que a gente se sente adulta. Então, não façam comentários maldosos, tentam facilitar ao máximo e serem convidados prazerosos, entendeu? Enterem ali e curtir aquele momento com as noivas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse desabafo. Se vocês querem mais coisas sobre o casamento, deixem comentários aqui embaixo, se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com as noivinhas que estão passando pelas mesmas coisas, porque eu tenho certeza que elas vão concordar. E pra você que é noiva, não sofra. Entra pelo ouvido, sai pelo outro e faz o seu sonho, as suas vontades, que no final dá tudo certo. E sempre vai ter alguém que está reclamando, gente. Sempre. E tudo bem, paciência. Se você está feliz é o que importa, entendeu? É uma vez só, é um dia só e esse dia tem que ser perfeito pra você. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!